Eita galera, o sol tá quente demais Tô um pouco rouco hoje Hoje eu tô passando aqui, com frente a minha praia Minha terra natal, onde eu nasci e me criei Tava com 8 anos que eu não vim aqui Desde quando eu fui embora daqui, tá com 18 anos, 17 anos que eu fui embora daqui Nessa praia Aí depois disso eu vim só duas vezes Aí tá com 8 anos agora que eu não vim aqui Olha aí galera, praia do Japó Praia maravilhosa, praia onde eu me criei Eita, chega de sempre, tem uma emoção no coração Olha aí galera Praia linda, minha praia Olha a escola ali que eu estudei Olha, a escola tá sozinha Aqui é a beira do povo Tem uma galera chegando da cidade, lá de onde eu moro Tem uma galera chegando aqui Eita, essa porra Quanta saudade, lugar maravilhoso Essa praia era muito grande, gente Com certeza Galera chegando da cidade Bêncio 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 Fazia oito anos que eu não vim aqui na minha praia, não passava aqui com a terra. Antigamente isso aqui era muito movimentado, esse porto que tinha muita gente, mora desse na hora da maré, era muita gente, era muita embarcação, a gente chegando da cidade, cara pra terra, chegando de Luzonim, de Godotred, de São Luzonim. No fluxo, na hora da maré, o fluxo era muito grande entre essa e embarcação. E hoje em dia não, hoje em dia tá se acabando, né, que o povo tá indo embora, tô migrando daqui das praias pra cidade, mas foi bom te ver, Japó, foi bom te ver de novo. Praia maravilhosa. Praia que eu me criei, nasci me criei. Muita emoção, galera, fiquei emocionado, mas se der eu vou mostrar pra vocês lá. Olha aí, galera, praia do Japó aqui, eu tô aqui na minha praia. Tá com... Fazer oito anos que eu não vim aqui, galera. E aí aqui minha praia, ó. Galera, sendo que... Sabe ali onde vocês estão vendo ali, ó. Tudinho é na casa, hoje em dia não tem mais. Se acabou. É isso aí, galera, vou mostrar um pouquinho da praia aqui pra vocês. Vou mostrar lá onde eu morava, galera, pra vocês verem. Olha aí, galera, aqui que eu morava. Esse terreno aqui, hoje tá baldio, abandonado. Branquei muito aqui, galera, nesse quintal. Aquela azeitoneira ali. É. Subia naquela azeitoneira pra pôr minha azeitona. Subia lá no vinho. Sacudia que dá azeitona demais. Hoje em dia, como tá acabado. É, o tempo tudo muda com o tempo, né? Tudo muda. Bem aqui nesse pereciporte, tinha um orelhão. Na Telemar. A gente ficava aguardando... Aguardando alguém ligar. Podia soltar tininho no meio-dia. Quando tocava, a gente corria, disputava pra atender o telefone, pra atender, pra gente ficar... Só pra gente ouvir a voz, que era novidade. Ai, ai, olha ali a torre do telefone. Era... Olhando hoje, já se torna engraçado. Mas na época, pra gente... Era disputa mesmo, pra quem atendia. Um ficava ali, outro ficava aqui no canto da casa. Outro ficava debaixo do orelhão aí, ó. No pé do orelhão, pra atender. Olha aí, galera. Essa aqui que era a minha praia. Praia de Japó. Ó. Mostra ela aqui pra vocês. Olha aí, galera. Antigamente, quando a gente morava aqui, esses matos não ficavam, não. Esses matos aqui, ó. A gente fazia mutirão, aí fazia mingau. Dar pra galera, distribuir. Muita gente, toda a comunidade ia fazer mutirão pra limpar a vua. Hoje em dia, tudo isso se acabando, a tradição, né? Ai, ai. Terreno onde eu brinquei muito. Aqui, mano. Aqui era a nossa casa, bem aqui. O vassoalho era alto. Aí tinha aquela equipe da... Da Sucã, aqui. A extinta Sucã, que hoje é a Funasa. Aí vinha com a lancha. Vinha com a lancha aí, zoando. Que era o motorzão 45. Eita, a gente podia estar brincando. De jeito que for, de queimaram, de embora. Não, que escutavam o barulho da lancha da Sucã. Eita, se escondia. Que era quem ganha do mato, indo pro mato. Eu me escondia de Barassoalho, bem aqui, ó. De Barassoalho. Mamãe me procurava. Cadê esse menino pra tomar vacina? Cadê ele? Tá escondidinho lá de baixo. Dava assoalho. Só se lembrava, só saía... Quando eu escutava as horas do motor roncando de novo. E ia indo embora aí que parecia. Ai, ai. Nessa época parece que o tempo era melhor, né? Pois é, galera. Eita, praia do Japó velho. Se criou muita gente nesse lugar. Muita gente se estudou, se formou. Muitos colegas, infelizmente, morreram. Conhecido da gente. Mas a vida é assim mesmo, né? É isso aí, galera. Essa aqui é a minha praia do Japó. Minha terra natal. Onde eu nasci e me criei. E hoje estou aqui de volta nela de novo. Vou mostrar pra vocês. Na hora, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like de vocês aí. Se inscreva no canal, beleza? Valeu.